E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Agário Jovens. Eu já avisei a Patifaria no Twitter, se você ainda não me segue no Twitter, siga lá para que você possa... Essa música é boa, é um... não, é uma batidinha só, né? E aí galera, qual que é a parada? Eu já avisei a Patifaria lá no Twitter, se você ainda não me segue no Twitter, siga lá. É twitter.com.gamerpatife, caso você queira jogar comigo, porque é a única maneira de a gente se comunicar. E eu já estou saindo bonitamente aqui como Patife Origina. Ih, cuzão, aqui já veio. Calma, deixa eu me manter por aqui. Oh, oh my, oh my. Ok. Ó, os caras ficam vendendo agora o level que ele era o Agário, o cara é level 49. Isso é um nível alto, né, jovens? Eu tô jogando na versão Agário Mods, né, que não é cheat, é só uma maneira de deixar o jogo mais bonito. E, opa, já fiz o meu primeiro lancinho. Meu lanchinho, meu lanchinho. Oh, please, aí eu quase rodei, hein? Será que ele vai se jogar para mim comer? O Jamner está vindo em cima de mim. Ó o fuck. Ó o fuck. Ó o fuck. Quase comi o cara, beleza. O Itala se veio ali por cima, mas eu fugi aqui por baixo. Agora começou uma música muito triste. Muito triste aqui no Agário. Eu quero chorar. É sinal de que eu vou morrer. Patriarquia é o nome do bagulho. Ok. Simbora. Ah! Ah! Ali é onde está rolando aquela ganguezinha marota, né, que os caras ficam se dividindo e tal. Um comendo o outro. Aquela putaria de sempre, né? A gente vai tentar fugir. Ó o Goku! Me dá um kamehameha, Goku! A gente vai dar algo para o Goku, né? Só porque o Goku é Deus, né, jovens? Vem LOL, vem Jumbo. Não, o Jumbo eu não como não. O LOL eu até comia, mas o Jumbo eu não como. Vamos continuar me alimentando. Ai! Quase peguei. Vem Daniel, chute. Caralho, que eu dei a patifaria, velho. Será que os caras entraram na sala errada? Será que eu passei a party errado? O que será que aconteceu? A galera está perguntando no Twitter quem é o primeiro, mas eu não consigo responder. Primeiro que eu não consigo escrever aquilo que está ali em cima. Está escrito Nossa Senhora. E... Oi LOL, oi LOL, oi LOL, oi LOL. Caralho, olha o Xbox, olha ali, cuzão. Quase se comendo a galera. Eu vou deixar a trilha sonora do jogo hoje, só para vocês verem como é. Aí depois vocês me falam, se vocês preferem a trilha sonora do jogo, que eu escolho a trilha sonora. Mas aí você tem que jogar assim, ó. Se a gente for seguir. Seguir a trilha sonora! Nossa, mas é muito sem sentido a trilha, né? Não tem uma lógica na batida. Então, muito bem, velho. A parada é que eu estou indo devagarzinho e sempre comendo bolotinhas. Quando um cara vacila perto de mim, eu vou para cima. Mas, no geral, estou aí tentando só fazer o meu jogo de maneira saudável e segura, certo? A gente não pode arriscar muito, até porque a patifaria não está em... Ali, ó. Chegou o bolão! O bolão! O bolão já veio para cima de mim, leque. Aí sim. Muito boa, garoto. Bolão, você está no meu coração. Oh, isso foi fofo. Mas tudo bem. Eu acho que deu alguma coisa errada na hora de organizar a sala. Por algum motivo deve ter bugado, a sala estava cheia, ou sei lá. Mas eu sei que o nosso processo de crescimento aqui está indo muito bem, obrigado. Tenho que tomar cuidado, porque eu estou bem no cantinho do mapa aqui. É muito fácil de me cercar aqui. Então, eu vou tentar comer bastante coisa aqui por baixo. Olha o IRS, ele está pedindo para ser comido. Eita, porra! Ali está vindo perigo, jovens. Vai se afastar, porque aquela galera ali é aquela que está fazendo aquele esquema de ficar se dividindo e um comendo o outro. O famoso troca-troca, né? Eles ficam um comendo o outro. Consciência do que estão fazendo. Ok, conseguimos desviar aqui por baixo. Estou indo razoavelmente bem já. Ah, fodeu. Agora ele vai me comer. Nossa. Eu consegui fugir por muito pouco, mesmo assim. Essa música é bonitinha. Essa é bonitinha, eu gosto. Me lembra The Sims 1, essa música. The Sims 1 era bem maneiro, né, velho? Eu lembro até hoje daquele Windows tubão. 98, jogando um The Sims. Era divertido, a vida era boa. A vida era boa e bem colorida. Foda-se! Ah, eu errei. Não faz isso, Patof. Não faz isso, cara. Eu entreguei a paçoca agora. Puta, esse erro de arremesso aqui foi entregar o jogo. Pensei que eu ia comer. Na moral, pensei que eu ia conseguir comer dois pedaços ali. Ia ficar boludão, entendeu? Ah, não rolou, não rolou. Mas tudo bem que a música é bonitinha, então tá valendo. Vamos continuar. Ó, é muito bonitinha, gente. Opa, juntei. Beleza, crescemos de novo. Não chegamos ainda a 500 de massa, o que é bem ruim. Já passou aí 2 minutos e 50. Não, mais que isso. Passou tempo pra caralho já. 4 minutos e eu ainda não peguei 500 de massa. Tá bem fraco mesmo. Não vale me dividir pra comer um cara sozinho assim que nesse patriarca. Acho que talvez ele me desse até um 100 de massa, mas não vale a pena. Porque eu vou ficar dividido e quebrado aqui no meio da treta. Só vale se dividir quando é pra pegar dois caras juntos, mano. Tipo, ó, se eu conseguisse pegar, por exemplo, esse roxo e o badalo ali, o line gag e o badalo. Sei lá. Ó, ali vale a pena já, ó. Não, mas aqui se eu me dividir eu não vou pegar ninguém. Essa é a parada. Fudeu. Ai, que ódio! Vamos lá de novo, calma. O pessoal não tá entrando. Deixa eu tentar de novo. Bom, peraí. Será que eu consigo procurar outro servidor? Deixa eu ver. Se eu colocar FFA, vamos tentar de novo. E party. Agora vai, ó. Aí eu crio a party. Vamos copiar o link aqui, ok. Vou mandar pro pessoal lá de novo. Mudei de party porque tava bugado. Entrem. Beleza, bora. Agora vamos já entrar rapidão aqui. Eu sou o Patife Origina Day Play. Uou! Essa começou agora. Nossa, eu senti firmeza nessa música aí, mano. Tô já fazendo a rapa aqui, leio. Sai daqui, TGN! De break. A galera tá ali na guerra, na... Oh my God! Steam! Steam! Eu comi a Steam inteira, véi. Eu comi um pedação da Steam, mano. Mas agora ali tá perigoso. Tá o satanista, a Steam e a TGN me cercando. Será que eu consigo fugir pelo teto aqui? Consigo. Nossa, a TGN cresceu loucamente. Entrou em décimo no ranking. Eu comi muito pedaço da Ego. Eu engolhei a Steam inteira, cuzão. Bati 300 jogos agora na Steam. Beleza, ó. Placar de 200. A gente vai bater nosso recorde ali, eu acho, hein. Busco amigo. Tadinho. O cara solita... Eu tô amando o cara ali embaixo. Meu Deus do céu, se ele se arremessar, fodeu. Boa! Patife com um deles, alguma coisa ele me deu. Patife, Maicon, Geck, Zig Zag. Muito obrigado, Maicon. É nóis. Lucho. Ih, o Lucho comeu o Maicon. Caralho, Maicon. Gostaria pra alimentar alguém e me alimentasse, porra. Ih, agora deu ruim. Ih, agora deu ruim pra caralho. Deu muito ruim. Ele tá me cercando, esse cara aí, ó. O boludão azul. Ah, meu Deus! Rodei. O gordo. Sai, gordo! Sem fazer gordice, gordo. Boa, desveio do gordo. Você vê que o gordo tá enorme, né? Então desviar dele até que tá facinho. Puta que pariu, velho. Tá foda. Tá bem foda. Olha, ó. João, Patife, salve. Um salve, João. Não, João. A comida é pra mim, João. Boa, garoto. Boa. O Pieche. Patife, delícia. Muito obrigado, querido. É nóis. Tamo crescendo junto aqui, ó. Vamos tentar ficar todo mundo juntinho aqui, ó. O Patifoide tá por ali também. Opa, João. Calma. Deixa eu pegar. Eita, cruzão. Corre, viado. O WTF ali tá vindo gigante. Ó o Rodrigo da Patifaria ali também. Galera, a galera da Patifaria tá se achando, velho. Ai, o senhor. Não, o senhor. Não come-me. Ó o satanista vindo aqui por cima. Que perigo, jovens. Que perigo. Eu vou tentar comer o satanista. Foda-se. Eu não consigo comer, né? Eu consigo. Não consigo, não. Merda. Ó, eu bati meu recorde nessa partida aqui. Eu bati 250 de massa em 1 minuto e 40. Isso é da hora. Ô, Dragon. Te amo. Lindo. Ó a música. Ah, fodeu. Fodeu. Socorro. Boa, consegui fugir, velho. O ser quase me comeu. Por que que o busco amigo tá aqui preso nesse cantinho? Qual que é a parada aqui? Ah, ele tá tentando cercar o brother ali, ó. Caralho, vem cá. Ó a League of Shadows. É Lofts, né? É League of Shadows do Montalvas. Galera, tá me alimentando deliciosamente bem aqui. Estão todos jogando comidinha para o Patsy Fago. E a gente tá chegando a quase 500 de massa. Nossa, jogar com a Patifaria é outro nível, né, jovens? É outro jogo, senhores. É outro jogo. Beleza. O Coen me alimentou um pouquinho mais ali. Temos aqui uma situação bem complicada. O Dragon chegou por ali. Dragon 77 e NC. É Patifaria mesmo isso aí, né? NC tá no nome. A Patifaria se reconhece assim, quando tá no nome. Ó, o Tex me deu bastante escumidinha. O Ken tá me dando bastante escumidinha. E agora é a hora de eu fazer uma limpa aqui. Oh, oh my, oh my, oh my. É uma chance boa aqui, ó. Foi. Ah, não. Pega a segunda parte. Pega a segunda metade dele. Vai, cacete. Não, o Louco Castelhano chegou ali. Bosta. Bosta. Pensei que eu ia comer o Equality, velho. Faz muito tempo que eu não jogo. Eu tô fazendo os cálculos tudo errado. Tio, ô, tá me tirando. Tá me tirando, parça. Caralho. Vamos comer aqui por cima. Uma passadinha. Se alimentar bastante. Olha aqui, ó. Steam. Pega a Steam. Comi a Steam de novo, mano. A Steam me alimentou muito nessa partida, na moral. Ah, Steam. Eu amo a Steam, velho. Não é à toa que eu adoro isso, hein? Adoro. 3 minutos e 15. Batemos nosso recorde ali de horário de tempo em 500 massas. Eu vou me dividir. Ó, o brother ali, mano. Se des... Foda-se. Ah, não. Não é possível isso, velho. Que eu errei outro arremesso. Nossa, hoje eu tô me arremessando particularmente muito mal, jovens. Muito, muito, muito mal. Agora estamos indo bem. Aqui tá cheio de comida. A gente vai tentar comer tudo por aqui. Tuto. Eita porra. A galera ali toda destruída ali, se comendo loucamente. Olha quanta gente pra comer, velho. Se eu tô inteiro agora, eu me jogo. Foda-se. Ai, um salve aí, Fê. Muito obrigado. Te comi o que deu, leque. Vamos fugir agora. Vamos fugir, porque tá foda. Tá bem foda ali. O WTF o Demo deve estar com o timinho dele ali. Tá fudendo tudo. Corre aqui por baixo. Vamos lá, velho. Tem bastante gente aqui da Patifaria junta. A gente tá tentando aí manter uma união, uma equipe toda unida aqui. Porque tá bonito, jovens. Não dá pra negar que tá bonito a partida por enquanto. Dá pra se juntar já ainda não. Boa, Coena. A galera tá me alimentando épicamente assim. Tá muito bonito. E agora eu estou gigante. Eu vencer. Vencer que o senhor tentou me comer. O senhor tentou me comer, jovens. Mas não vai conseguir. Fugiu, fugiu. Fugiu, fugiu. Sem caô, sem caô, sem caô. Só passar aquele negocinho ali. Eu tô em oitavo no rank, jovens. Entramos no rank. Meio de massa. Tá lindo. Oh, não. O clã WTF. Um veio pequeno pra cima de mim. Eu tava tentando comer ele. Veio o outro. Alimentou o cara com tudo. E me comeu. Ei, jovens. Então é o seguinte. Se você gostou desse vídeo. Se você quer mais zagário. Senta o dedo no joinha. Eu fiquei um tempo sem jogar. Mas vou voltar com tudo. Patifaria, muito obrigado pelo apoio de vocês. É nóis, molecada. Tamo junto. Um abraço. E valeu.